Business Partner, quais são as preocupações e por que, quais podem ser as entraves para te impedir de chegar no resultado que você espera e atuar da forma como você quer? A gente sabe que o cargo de BP, a função de BP, ela já existe aí há muitos anos, né? Criada, cunhada lá atrás pelo Dave Urich, mas até hoje a gente vê muitos desafios, muitos dilemas. Eu já gravei aqui alguns vídeos que falam desse novo Business Partner, quais são ali 13 tendências que o BP tem que olhar, mas a ideia nesse vídeo é muito mais a gente pensar, o que te freia no dia a dia? O que te impede de se posicionar, né? Depois já ouvi um vídeo longo de ver quais são todas as tendências, quais são os principais temas, o que que no dia a dia trava, né? Quais são as coisas que implicam nessa atuação do BP? Vou trazer aqui ainda uma reflexão de estrutura. Se a gente pensar ainda numa estrutura mais tradicional, em que você tem o Business Partner, você tem uma área de serviços de RH ali, folhas de pagamento, benefícios, toda a área mais transacional, os serviços e hoje em dia é muito voltado para autosserviço de colaborador e liderança, e as áreas especialistas que desenvolvem os produtos e serviços de RH. Então, o que que a gente pode, só de olhar, né? Para esse quadro mais tradicional de estrutura de RH, o que que a gente pode depender desse papel do BP? Bom, primeiro que ele não é um papel de cuidar dos processos transacionais e também não é o criador de produtos e serviços. Então, o que cabe a esse profissional? O que cabe a essa função? Esse é um papel que ele vai muito. Tem dois grandes pontos aqui. Um trabalho muito grande de influência, e aí essa influência no nível pessoal, sim, mas na influência de agendas, que talvez seja o ponto que eu vejo menos as pessoas fazendo, e a gente vai conversar sobre isso. E também um nível aqui, uma atuação de tocar o bumbo, né? Existem algumas práticas, alguns processos de RH que tem aí seus rituais, os comitês, os tempos, os times de fazer one-on-one, avaliações, comitês de pessoas. Então, o RH, ele está muito ali à frente, fazendo esse ciclo, essas práticas de gestão de pessoas acontecer. Mas vamos nos concentrar aqui, né? Especialmente nessa primeira parte, que é a parte da influência. Quando a gente fala influência, a gente está falando de um processo, de uma habilidade, que ela é muito abstrata. Então, o que é uma alta influência? O que é uma baixa influência? O cargo, o tamanho do escopo desse BP está diretamente relacionado à sua capacidade de influenciar. E eu vejo muito BP com um nível de influência grande em pessoas. Então, individualmente, consegue aconselhar e orientar executivos em relação a times, consegue ali dar um feedback, né? A partir da sua perspectiva, do que ele tem observado no dia a dia, para outros líderes. Então, poxa, isso aqui está funcionando, isso aqui não está legal. Olha, isso aqui está destoando um pouco dos aspectos culturais. Passe esse reforço para a sua equipe, né? Manda esse recado. Então, eu vejo muito BP atuando neste nível de influência individual. O que eu não vejo muito, os BPs atuando de uma forma mais contundente, e é claro que aqui eu estou generalizando, então vocês vão ter que me dar uma licença poética aí, né? Porque eu não estou falando nem da ponta de cima da curva, nem da ponta de baixo da curva. Eu estou aqui trabalhando com uma média, uma mediana, digamos assim, no mercado da atuação dos BPs. Onde eu vejo a oportunidade do BP andar, evoluir em relação à sua influência? Primeiro, quando esse BP está em grupo, em reuniões executivas, eu vejo os BPs um pouco mais tímidos, mais acanhados. Por quê? Porque ali, muitas vezes, quando o BP entra na sala, entram também todas as relações que ele carrega. Seja a relação de proximidade que gerou com uma pessoa, seja uma relação mais difícil que tem com outra, ou porque os perfis, né? Poxa, se eu fizer esse comentário, a outra pessoa vai atacar, né? Outro líder vai atacar esse líder aqui que eu comentei, e não é essa a minha intenção. Então, eu vejo um profissional, como que eu posso dizer? Com muitos... cheios de dedo, né? Eu ia falar melindre, mas não sei se é a melhor palavra. Eu acho que é mais uma pessoa calculando muito tudo, o que pode dizer, quando pode provocar. E aí, na média, no bot online, essas pessoas, elas ficam muito mais... Elas se eximem de colocar o seu ponto, né? Então, ficam muito mais retraídas do que, de fato, fazendo um papel ali de desafio, de influência, tomando a liderança da equipe. Um aspecto que pode influenciar nisso, mas se somos profissionais de RH antenados com um momento de mercado, de mundo, a gente deveria deixar isso para trás, é a questão de níveis hierárquicos. Às vezes, o BP não está no mesmo nível das outras... Nível que eu digo, pode ser um BP gerente, e as pessoas que ele atende, que estão nas reuniões, geralmente são diretores, vice-presidentes, e esse BP sente um pouco o peso do cargo, o peso da hierarquia. Algumas vezes, por comportamento dos outros, por carteirada, mas também tem aquela premissa, você parte do princípio que, não, eu não vou falar, porque ele é um diretor, como eu vou falar isso para um vice-presidente? E aí, se a gente se colocar nesse lugar, a gente perdeu a função. A gente realmente limita muito a nossa atuação, tá? Porque, em última instância, eu costumo dizer, né, o RH não vai estar na cadeira do CEO, o executivo de RH. Ele pode se tornar o CEO, mas ele não tem mais esse escopo, essa função, esse chapéu de RH. Então, no melhor das hipóteses, o RH vai ser um vice-presidente ou um diretor que reporta para o presidente, e aí ele nunca teria essa relação com o CEO. Então, essa é uma coisa que a gente tem que se acostumar, né? A gente não pode recuar por conta do peso de hierarquia, de cargo, né? Mesmo que, mesmo quando isso é, às vezes, colocado, a gente recebe ali uma carteirada, mas a gente tem que trabalhar para essa mudança. É um papel muito importante de influência na alta liderança, sim. Então, esse ponto é fundamental. Um outro ponto que eu vejo é que, às vezes, esse profissional de RH, ele está aprendendo a falar do negócio, ele já conhece um pouco, mas ele sempre acha assim, poxa, vai que eu falo uma besteira muito grande, vai que eu faço um desafio e aí a coisa sai errada, e depois eu levo um revés aí da pessoa que eu estou desafiando. O que a gente tem que pensar? Se a gente não tomar risco nenhum, a gente provavelmente tende a passar mais em branco do que fazer uma boa contribuição. Então, a gente pode aprimorar cada vez mais o nosso conhecimento de negócio, mas a gente tem que entender que a gente tem que conhecer muito bem, sim, se possível, também quanto qualquer outro executivo, mas que a gente tem um outro pilar de sustentação aqui, que é esse olhar para pessoas, para cultura, para liderança. Então, não se exima de fazer por medo do nível de conhecimento. Coloque os seus pontos, entenda onde você quer chegar, trabalhe uma comunicação clara para que a pessoa entenda o seu ponto. Por mais que, e às vezes, até dando aqui uma dica, às vezes eu faço ressalvas. Por exemplo, como a gente está em diferentes negócios, diferentes clientes, eu falo, olha, vou fazer uma pergunta aqui, não sei se eu vou colocar da melhor forma na perspectiva de negócio, porque eu estou fazendo uma pergunta sobre o negócio. Então, se eu não quero parecer, ah, que eu sei tudo que eu estou perguntando, eu já faço a ressalva. Deixa eu colocar, se você não entender, ou se não for bem assim, a gente chega aqui no entendimento, não tem problema. Mas é melhor começar fazendo, eventualmente, uma ressalva do que não colocar. Então, esse medo, às vezes, da exposição, da falta de domínio e conhecimento no mesmo nível da outra pessoa, às vezes até essa necessidade de ser aceito, né? Ah, mas se eu desafiar esse líder aqui, depois ele não vai abrir portas para mim na área dele e tudo mais. Mas não é essa relação que você quer. Não é uma relação de tomar lá da cá, né? Ah, então você deixou eu entrar na sua área para atender, para fazer um trabalho, e por isso eu não posso te desafiar numa reunião, eu não posso exercer aqui meu papel de influência e de liderança num grupo mais ampliado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, trazer essas questões para a nossa atenção e pensar. Com que nível de influência? Com que capacidade? Quais são as vertentes, né? Quais são os pilares que me sustentam para que eu possa exercer a influência de um business partner? Lembra, processo está na área de serviços. A criação de produtos e serviços está lá nas áreas especialistas. A você, BP, cabe, lógico, você vai colaborar, vai participar do desenvolvimento de projetos, em squads, né, ou não. Vai criar essa cultura, ajudar, fazer com que o líder use o autosserviço. Mas no fim do dia, você vai ter que fazer não, vai ter que falar não para todas essas demandas que já são das outras áreas, que têm outras áreas endereçando, né? Porque, às vezes, naquele ímpeto de se sentir útil, você vai lá e assume um papel, na verdade, que é o papel do próprio líder de usar o autosserviço. E essas coisas, elas absolutamente não têm valor. Não é o seu papel como BP se colocar aí a serviço como se fosse um assistente dessa liderança. Então, tenha clareza de qual é o seu papel. Saiba quais brigas comprar. Eu estou falando o tempo todo aqui, né, de exercer a influência, de desafiar os gestores, desafiar os líderes durante as reuniões. Mas ninguém, nas empresas, ou na maioria das áreas da vida, ganha todas as brigas. Então, saiba e esteja consciente onde você vai fazer concessões e quais são os pontos que você, de fato, vai se posicionar, vai fazer questão, vai levar aquele ponto, aquela discussão à frente. A gente tem falado aqui no canal, várias vezes, dos pontos que estão na agenda do conselho, que deveriam ser pontos que o C-Level está trabalhando, está olhando em relação à gestão de pessoas. Então, com tudo isso, né, em mãos de posse de todas essas informações, se posicione, pense. Eu tenho alguma coisa que eu preciso conhecer? Conhecimento técnico? Buscar um curso, uma leitura, trocar com pessoas que já tenham essa vivência, que tenham um ponto de vista, que possam ampliar a minha perspectiva? Trabalha nisso. Tem alguma questão comportamental aqui que eu preciso? Melhorar meu nível de influência, melhorar meu nível de comunicação, porque se você não for claro, assertivo, firme, para transmitir segurança, você vai ficar enfraquecido aí no seu nível de influência também. Então, tem alguma coisa dessa área, né, mais comportamental, mais soft que você precise? E vai olhar para isso. E tem alguma aresta dentro de RH? Poxa, às vezes você olhou, fez uma análise lá da forma como você distribui seu tempo hoje como BP. E você está percebendo que você está ou desenvolvendo produto, ou cuidando de processos, às vezes 30, 40, 60% do seu tempo. Ou seja, você, de uma forma consciente, está escolhendo fazer outro papel que não o de BP. se o seu RH está estruturado, se tem pessoas dedicadas a isso, elas podem não estar performando no nível que você deseja, senta, chega, conversa, ajuda, trabalha junto para resolver a causa raiz. Porque senão você nunca sai daquele círculo vicioso de agenda cheia, né? Então, o que eu vejo, muitas vezes? Um business partner inacessível, por quê? Ele atende um número grande de áreas, e aí eu quero atender, quero atender, ou me deram, né? Fui incumbida de atender esse número grande de áreas, sou um número grande de pessoas, e não consigo me posicionar para fazer um corte, para deixar claro na gestão, para deixar claro para a organização que o seu papel é influenciar a primeira e a segunda linha de liderança das áreas que você atende. Porque se a gente quer abraçar o mundo, a gente tem que estar dimensionado para isso. Não adianta querer falar, não, eu vou atender todo mundo como BP, fica correndo reunião atrás de reunião, não dá atenção efetiva para ninguém, e às vezes ainda, quando não está claro qual é a abrangência de atuação desse BP, da alta liderança até a base da pirâmide, você não vai dar conta, e às vezes ainda pode ser mal interpretado. Então, já ouvi, por exemplo, ah, mas aquele business partner só joga para cima, joga para a torcida, fica atendendo só a alta liderança. Peraí, então se uma pessoa estava falando isso, eu tinha expectativa de que esse BP atendesse a outros níveis. O que foi combinado? O que está claro entre as partes ou não está claro? Porque senão você acaba ainda sendo julgado, né, por uma coisa que eventualmente você resolveu focar dentro do que dava para atender com qualidade, dentro da agenda e tudo mais, e ainda está sendo mal percebido. Então, tenha clareza, pare para pensar, para estruturar a sua área, para entender o seu papel, para entender a capacidade das outras áreas dentro de RH, e faça esses combinados, faça esse acordo. essa clareza vai ajudar muito o seu dia a dia, a gestão da sua agenda. Não é razoável que uma pessoa passe o dia inteiro, né, das oito da manhã às oito da noite em reunião e ainda assim esteja sempre devendo. Então, tem alguma coisa aí que precisa ser organizado. Para, pensa, discute, faça acordos combinados e aí sim você reposiciona seu trabalho. Deixa aqui para mim se você tem alguma dúvida sobre esse dia a dia, sobre quais são os sims, quais são os nãos que o BP deveria dizer, sobre como ele pode priorizar e olhar para o tempo dele, fazer uma gestão de tempo e também sobre esses combinados dentro do próprio RH. Espero que a sua atuação como BP possa ser cada dia melhor, que você consiga melhorar de fato a sua influência, tanto no nível individual quanto em grupo também. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.